E aí, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo a gente vai dar uma olhada nos resultados do Banco Paine, Paine 4. As demonstrações financeiras referentes a 2022 já foram fechadas e divulgadas para o mercado. Vamos dar uma olhada nos resultados do banco e no preço do papel, que hoje está sendo negociado aí a R$1,70. A gente participou do call de resultado, fizemos algumas perguntas. Lembra do que nada que a gente vai falar aqui é uma recomendação. Não vai sair comprando só porque você viu um vídeo na internet, certo? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vem comigo estudar o Banco Paine. Bom, vamos lá. O primeiro grande ponto do Banco Paine é a liquidez do papel, né? Primeiro, imagina que alguém aí, um grande fundo, queira montar uma posiçãozinha menor que seja, vai comprar aí 100 mil papéis, 50 mil papéis. Ele não tem como comprar isso de um dia para o outro, tem que ser montado bem devagarinho, até porque se você for ver a profundidade do book aqui, agora é que aumentou um pouco mais a quantidade de lote, mas antes era mínima. E aí até você acumular um número razoável de ações, você não tem como fazer isso se não arrastar esse preço aqui e alterar muito a cotação do papel. Hoje, por exemplo, foram negociados aí, a XP comprou 40 mil papéis e o maior vendedor foi a ideal aí vendendo 26 mil. Então a gente vê que o book não tem tanta liquidez assim. Por isso que muitos analistas não se interessam, os fundos não olham muito o papel. Agora olhando o book aqui do Pine 11, o bônus de subscrição do Banco Pine, ele está sendo negociado aí com um spread gigantesco, comprador quer pagar 0,52 centavos, vendedor 0,61, quantidade de negócios mínima. Demonstração financeira na tela e antes de ir para balanço, demonstração de resultado, calcular indicador, presta atenção nesse cara aqui, relatório do auditor independente. Dá uma olhada no que a auditoria destacou, se ela colocou alguma ressalva no relatório, se você pode ir para os números. Está certo que a auditoria hoje em dia está deixando passar muita coisa, né? Vídeo americanas aí. Mas é sempre bom dar uma olhada no relatório de auditor. Ele é que está ali para garantir que os números que você vai ver estão corretos. Quem é o responsável pelo relatório do auditor independente é a PwC, a Price Waterhouse Coopers. E emite um parecer aqui, em nossa opinião, as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial financeira do Banco Paine. Ou seja, é um parecer limpo. Ela está dizendo, não encontrei nenhuma divergência, não tem ressalva, não tem uma abstenção de opinião. Os auditores viram, olha, isso aqui, pelo que a gente viu, realmente corresponde à realidade do que se trata as demonstrações financeiras do Banco Paine. E aí tem os principais assuntos de auditoria, onde que eles tiveram que trabalhar mais, o que eles levantam como importante para quem está lendo a demonstração financeira. Todos esses principais assuntos de auditoria aqui, tem todas as empresas que vão analisar, então tem que ficar atento. Mensuração de títulos de dívida emitidos por companhia de capital fechado. Os títulos de dívida não são negociados em mercado. Ou seja, eu não tenho preço de tela para esses ativos. Portanto, eu preciso mensurar valor justo. Pode ter alguma coisa ali dentro do balanço que não corresponda ao valor exato de mercado. Por isso, eu faço algumas estimativas, eu calculo o valor justo para demonstrar o que está lá no balanço. Provisão para perdas esperadas. O que ele está dizendo aqui? A maneira como essa provisão é feita é por meio de um rating. Ou seja, a própria administração classifica ali, dá nota para formar a sua provisão. Ou seja, é uma metodologia que a administração faz. A PwC foi lá, analisou e viu, ok, valor recuperável do crédito tributário. Ambiente e tecnologia da informação é outro ponto. Os controles internos da companhia, como que ela registra tudo isso. A não adequação da estrutura, tecnologia e dos respectivos controles poderia ocasionar o processamento impreciso de informações críticas para tomada de decisão. Ou seja, se o contábil lá está registrando errado e eu não peguei aqui no meu trabalho de auditoria, é um possível risco que tem. Dando uma olhadinha agora no resultado, né? O resultado bruto da intermediação financeira aumentou 14%. O banco teve que provisionar mais coisa. Estava em 7,5%, aumentou para 34%. Isso aqui reflete na despesa. O banco aumentou também a sua receita com prestação de serviços e tarifas. A despesa com o pessoal aumentou um pouquinho. A gente já vai dar uma olhada nisso também. E o resultado operacional do banco aumentou significativamente, o que resultou num lucro contábil de R$ 40 milhões, frente ao ano passado, que foi de R$ 5 milhões. Antes de a gente avançar, vamos contextualizar esse lucro contábil aqui de R$ 40 milhões. Isso é muito significativo para o banco. Vamos colocar a DRE histórica aí para você ver como é a história do Banco Pine e como estava sendo o lucro nos anos anteriores. Bom, aqui eu tenho todas as DREs desde 2006, que foi quando ele entrou na Bolsa. Vamos inserir um gráfico para você ver como é que estava o lucro do Banco Pine. O banco agora apresenta um aumento no seu lucro líquido. Lembra? Se você não viu o vídeo anterior, que a gente já estudou essa fase aqui, que o banco estava em prejuízo e acabou tendo uma linha de prejuízo acumulado no seu balanço, por isso que não estava pagando lá juros sobre capital próprio, não estava pagando dividendo. O acionista ficou na mão. Passa acima da linha do prejuízo e já começa a ter um lucro. Será uma nova história que está surgindo aqui e o banco vai crescer? É só o primeiro resultado. A gente tem que ficar de olho nos próximos balanços, mas muito melhor agora um banco que atua em terreno positivo no que se fala de lucro e que está com o seu patrimônio líquido limpo. Não tem mais prejuízo acumulado lá. Desde 2016 aqui, quando ele teve prejuízo, ele volta à parte de lucro. Isso é bom. Isso tem que ter, ao meu ver, um reflexo no preço. A ação, quando a gente tem uma empresa que dá prejuízo, não distribui dividendos, é precificada de uma maneira. Agora, uma empresa que a partir do momento que começa a dar lucro e está distribuindo pelo menos juros sobre capital próprio, acredito que deve se refletir no preço. Vamos começar pelo passivo do Banco Paine, olhando o balanço patrimonial. O que a gente tem aqui? Primeiro ponto muito importante, olhando o consolidado, a gente tem a eliminação desse prejuízo acumulado aqui, como a gente já tratou no outro vídeo. O outro vídeo é muito importante para você entender a história do Banco Paine. Estou deixando aqui no link, no card que vai aparecer. Então, a gente trabalha agora em terreno positivo. Não tem mais prejuízo acumulado aqui. E a gente já tem uma reserva de lucro que foi constituída com base nesse lucro desse ano, que foi de R$ 40 milhões, como a gente viu na DRE. Então, eu tenho lucro. Desses R$ 40 milhões, a gente já pagou juros sobre capital próprio. Foi pago aí essa semana pelo banco, deu em torno de R$ 0,05 por ação. E a dúvida é, desses R$ 23 milhões aqui que está constituída a reserva estatutária, e aí tem que ler o estatuto do banco, eu dei uma olhada lá, mas basicamente essa reserva estatutária, na Assembleia Geral, ele pode decidir, não, a gente vai usar essa reserva para comprar mais ações. A gente vai usar essa reserva para incorporar o capital do banco. Enfim, fato é que eles poderiam pegar essa reserva aqui e distribuir dividendos. E aí, eu perguntei. Gabriel fez mais uma pergunta. O banco irá distribuir dividendos referente ao exercício de 2022? Obrigado por mais uma pergunta, Gabriel. Gabriel, distribuímos juros sobre o capital próprio, referente a 25% do lucro líquido, R$ 0,06 por ação, essa distribuição. Obrigado novamente pela pergunta. E aí, só para complementar, foi pago 0,61 de juros sobre capital próprio, que dá um valor bruto aí para a empresa de R$ 11 milhões, que foi distribuído para os acionistas. Lembrando que a remuneração do pessoal que trabalha no Banco Paine somou R$ 23 milhões. O juros sobre capital próprio está bem abaixo da remuneração, somando remuneração variável, fixa e de curto prazo do que o pessoal que trabalha no banco. O acionista aí não está recebendo na mesma proporção que quem trabalha no banco. E aí, só lembrando também que o banco precisou fazer um aumento de capital, onde ele colocou para dentro aí R$ 61 milhões. Se você participou dessa subscrição, você injetou dinheiro na companhia. Injeta R$ 60 milhões da companhia, R$ 23 milhões fica para o pessoal que trabalha, e aí o acionista recebe R$ 11 milhões. R$ 1 milhões, dividendos, por enquanto, parece que não vai ser pago. Depende da próxima assembleia ficar de olho aí, né? Voltando para o balanço e olhando a composição do ativo do banco, tirando a operação do banco, a gente tem uma continha aqui classificada em outros ativos. E aí, a nota 11 faz referência ao que é esses outros ativos. Mas por que chama a atenção? No balanço individual, quando eu olho só o Banco Pine, eu tenho R$ 441 milhões aqui. Mas quando eu olho no consolidado, ou seja, somando o Banco Pine mais as investidas dele, eu tenho quase R$ 1 bilhão aqui. Então, eu vou dar uma olhada aqui nessa nota 11, porque se eu tenho um ativo de R$ 16 bilhões e eu tenho quase R$ 1 bilhão em outros ativos, eu me interesso por saber o que seria esses outros ativos. E aí, quando a gente vai aqui na demonstração financeira, na nota 11, outros ativos, não está tão explícito, né? Ativos não financeiros mantidos para venda. E aí, tem aqui alguns imóveis, que devem ser aqueles imóveis de dação para pagamento. Mas ele tem aqui, a partir de janeiro de 2022, o direito sobre o valor de vendas do loteamento entre verdes foi reclassificado contabilmente para ativos financeiros mantidos para venda. E aí, eu vou procurar mais sobre esse loteamento entre, como a gente vê aqui na nota explicativa número 10, composição dos investimentos do Banco Pine. Agora, a gente tem o Pine entre verdes, que se chama 3P Investimentos. Quando a gente olha a nota explicativa número 10, que é os investimentos que o Banco Pine faz em outras empresas, tem esse Pine entre verdes, que agora mudou de nome. É a P3 Desenvolvimento Mobiliário. E esse cara aqui tem um peso tremendo no balanço do Banco Pine, né? E aí, eu fui indagar, no call de resultados, a administração, para ver se eles podiam explicar mais, falar mais sobre esse investimento da P3. O que é a composição, o que representa no balanço. E essa foi a resposta que eu obtive. A primeira pergunta veio do investidor Gabriel. Poderiam falar mais sobre o P3 Desenvolvimento Mobiliário? Quem vai responder é o senhor Norberto. Por favor, Norberto. Boa tarde, Gabriel. Obrigado pela pergunta. A P3 Desenvolvimento Mobiliário é um veículo que tem uma base fiscal eficiente, na qual a nossa iniciativa de ativos imobiliário se utiliza para estruturar e bucar operações. Eu achei a resposta um tanto quanto vaga, enquanto investidor ou interessado na empresa, talvez podia destrinchar mais, né? Mas, enfim, é a comunicação da companhia. Vamos lá. Vamos fazer uma conta, então, para ver se o banco está barato ou caro. Um dos indicadores mais fáceis de se calcular, e você pode fazer isso para qualquer ação. Quando a gente olha para o balanço patrimonial, você vai ter lá ativo igual passivo mais patrimônio líquido. O ativo é onde está aplicado o dinheiro, passivo é tudo aquilo que ele tem para pagar, e o patrimônio líquido é a diferença entre o que ele tem e o que ele deve, simplificando. Se o Banco Paine fosse liquidado hoje, vamos dizer assim, em termos contábeis, pegando tudo o que ele tem, pagando as contas dele, sobraria o patrimônio líquido. E aí o patrimônio líquido do Banco Paine atualmente é de R$ 868.979.000, certo? Isso aqui porque toda demonstração financeira está em milhares de reais, então você acrescenta três zeros. E quantas ações tem disponíveis? Aí está lá, na primeira página da demonstração financeira, você tem aí R$ 186 milhões de ações, R$ 441.000.000. Se você dividir o patrimônio líquido pelo número de ações, você vai chegar no valor patrimonial da ação de R$ 4,66. Ou seja, é o preço do livro que o pessoal fala, o price book. Ou seja, o valor patrimonial do Banco Paine é R$ 4,66. E aí a ação vem trabalhando muito abaixo disso. E agora vamos fazer uma conta para ver se as outras empresas do mesmo setor, setor financeiro, trabalham realmente com esse desconto, com essa diferença tão grande entre a cotação da ação e o valor patrimonial de cada ação. Fazendo aqui no Excel o mesmo cálculo para todas as empresas listadas no mesmo setor e subsetor do Paine, eu tenho aqui 23 empresas dentro do setor financeiro e do subsetor do Bovespa intermediários financeiros. Aqui a gente tem desde grandes bancos, bancos regionais, enfim, e agora eu vou pegar aqui o patrimônio líquido contábil de cada um desses bancos e o número de ações e vamos dividir o patrimônio líquido pelo número de ações que vai dar o nosso valor patrimonial. Fazendo essa conta, eu já fiz aqui, nós temos um VPA para cada um desses bancos. Então de posse dessas informações do valor patrimonial de cada uma dessas ações, nós vamos agora comparar com a cotação de cada ação e ver quais delas estão abaixo do valor patrimonial. Puxando dados em tempo real, eu tenho que a bolsa está aberta agora e eu tenho a cotação aqui na coluna amarela, essa cotação vai ficar mudando conforme o mercado vai trabalhando e eu tenho aqui a diferença entre o valor patrimonial e o valor da ação cotada a mercado. Crive 3, a alfa financeira, o valor patrimonial, considerando que ela tem um patrimônio líquido aqui de 1 bi, 57 milhões e 518, dividido pelo total de ações que ela possui, ela tem um valor patrimonial de 10 reais e 30 centavos. A cotação dela na bolsa está a 5 reais atualmente. A mesma lógica vale para todas elas e aí eu tenho a diferença entre valor patrimonial e cotação. As células em vermelho são aquelas que o valor de mercado está abaixo do valor patrimonial. Então dá para perceber que no setor, boa parte das empresas tem essa característica, trabalha abaixo do valor patrimonial. Mas agora vamos fazer um outro cálculo. Eu tenho aqui a diferença entre o valor financeiro, quantos reais ou centavos ela está abaixo do seu valor patrimonial. Isso não tem contexto. Então vamos fazer um cálculo aqui. Qual o percentual da cotação atual até o valor patrimonial de cada ação? Vamos dividir então essa diferença encontrada entre o valor patrimonial e o valor de mercado pela cotação da ação e isso eu tenho uma porcentagem, um upside, vamos dizer assim, considerando que o valor patrimonial seria o meu target, o meu alvo. Eu tenho aqui quatro empresas que estão mais de 100% abaixo do seu valor patrimonial. A primeira delas seria Crive 3, vamos grifar aqui. A segunda delas seria Brive 3, vamos grifar aqui. A terceira delas seria o Banrisul, vamos grifar aqui. E a quarta seria o Banco Pine com 174%. Então agora vamos fazer um ranking disso tudo e considerando o desconto pelo valor patrimonial, eu tenho aqui que a ação mais descontada, considerando a diferença entre o valor patrimonial e de mercado, seria o Banco Pine, o Pine 4, que teria aí R$2,94, ou seja, 171% até alcançar o seu book value ou seu valor patrimonial. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Na sequência irão aparecer outros vídeos que podem melhorar a sua análise e a sua compreensão da contabilidade por aqui. Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo e nos vemos no próximo. Abraço! Abraço!